E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Galera, na primeira divisão tem uma disputa aí entre Fortaleza e Juventude pra ver quem é o último colocado do campeonato, né? Rodada passa, vem rodada, passa rodada e o Juventude, não, sou eu o último. Aí o Fortaleza, não, sou eu agora. Aí o Juventude, não, pô, agora o último sou eu. E o Fortaleza, não, não, deixa comigo, eu fico em último. E por que eu tô brincando com vocês em relação a isso, né? É porque, neste momento, o Z4 do campeonato brasileiro é o seguinte. Em 17º lugar, América Mineiro com 18 pontos. Em 18º, Atlético Goianiense com 17. Em 19º, Fortaleza com 14. E em 20º, Juventude com 13. Lembrando, lembrando que desde quando começou o campeonato, apenas Fortaleza e Juventude figuraram entre o 19º e o 20º lugar do campeonato brasileiro, tá? Só esses clubes. Esses clubes foram que realmente ficaram nessas duas posições. Talvez um outro clube tenha sido aí 19º e tal, mas foi assim, rápido, saiu logo, tentou escapar e fica Fortaleza e Juventude se revezando nesta posição, tá? Com o Fortaleza levando a desvantagem, porque o Fortaleza passou mais rodadas, digamos assim, na última colocação do campeonato brasileiro. Mas agora a gente vê aí o Fortaleza em 19º lugar com 14 e o Juventude em 20º com 13. Já ontem, o Fortaleza venceu fora de casa o Atlético Goianiense. Eu, sinceramente, achava que não venceria, tá, galera? Sinceramente, eu sou muito sincero. Eu achava que o Fortaleza não venceria o Atlético Goianiense, mas o Fortaleza venceu e somou mais três pontinhos, né? Galera, a situação do Fortaleza era, e ainda é, tão complicada no campeonato brasileiro da primeira divisão, que o Fortaleza, mesmo vencendo o Atlético Goianiense, tá com três pontos a menos que o próprio Atlético Goianiense na zona de rebaixamento. Já que o Fortaleza tá com 14, 15, 16, 17, não é? Três pontos, que é a quantidade de pontos que tem o Atlético Goianiense. 17 pontos. Então, olha só, galera, a situação do Fortaleza é realmente bastante complicada nesse campeonato brasileiro. Eu fico assim pensando, beleza, venceu, somou mais três pontos, dá uma esperança à torcida de que o clube vai reagir no finalzinho desse primeiro turno e tem todo o segundo turno ainda pra tentar fugir do rebaixamento. Claro, isso é importante, é muito melhor vencer do que não vencer, né, galera? Óbvio. Mas será que essa vitória adiantou de alguma coisa, pessoal? Muita gente vai chegar aqui e dizer, claro que adiantou, né, Linésio? São mais três pontos e você mesmo já falou que quanto mais vitórias, o Fortaleza tem uma chance maior de fugir do rebaixamento. Sim, mas, porra, essa vitória praticamente não adiantou de nada, cara. O Fortaleza saiu da última colocação, foi pra penúltima, com um ponto na frente do Juventude, que é o último. Basta o Fortaleza vacilar no próximo jogo e empatar, e o Juventude, por acaso, vencer alguém, que o Juventude passa o Fortaleza novamente e o Fortaleza volta pra última colocação, pessoal. Realmente é uma situação muito complicada. E é tão complicada realmente a situação do Fortaleza que agora o Fortaleza, nesta semana, vai jogar contra o Bragantino em Bragança Paulista. Pessoal, vocês andaram vendo aí os resultados dos jogos do Bragantino? O Bragantino tá metendo lapada em todo mundo, pessoal. O Bragantino que não figura entre os 11 piores do campeonato, tá? O Bragantino que está na primeira parte da tabela, ok? Então vai ser um adversário muito difícil, muito difícil mesmo pro Fortaleza. Tudo indica que o Fortaleza não vai vencer o Bragantino. Se o Fortaleza... Ó, devido aos últimos jogos do Bragantino, jogando em casa, se o Fortaleza conseguir um empate contra o Bragantino, já é muito bom, cara. Muito bom. Saiu, né? Jogou no Castelão contra o Palmeiras, empatou. Olha só, empatou com o Palmeiras no Castelão, aí foi jogar com o Dragão. Venceu o Dragão fora de casa, depois foi jogar fora de casa com o Bragantino e empatou. Somou cinco pontos, cara. É excelente pra um clube que não vinha ganhando de ninguém, né, galera? Praticamente o Fortaleza teve uma vitória com o Flamengo lá atrás e depois disso, ó, nunca mais, pô. Entendeu? Aí ganhou agora do Dragão novamente. Já teve um empate bom com o Palmeiras. Surpreendente, na minha opinião, sinceramente. Mas contra o Bragantino, eu acho que essa sequência, sem perder, vai ser, ó, quebrada. Depois desse jogo do Bragantino, no próximo domingo, o Fortaleza volta ao Castelão pra jogar com o Santos, né? E o último jogo do Fortaleza, neste mês, se não me engano, será contra o Cuiabá, na casa do Cuiabá, né? Cuiabá é esse que, nesse momento, está em 15º lugar. Tem um jogo a menos, né? O Fortaleza já está com 17 jogos. O Cuiabá, nesse momento, tem 16 jogos. Então, tudo indica que o Cuiabá pode ou não vencer esse jogo e subir aí umas posiçõesinhas no Campeonato Brasileiro ou estacionar, né? Se a gente for olhar a parte de baixo da tabela, ou seja, a segunda parte da tabela, Botafogo está em 11º com 21 pontos, depois em 12º Havaí com também 21 pontos, o Goiás vem em 13º também com 21 pontos e o Ceará em 14º também com 21 pontos. A briga aí, ó, está uma briga de titãs aí, né? Depois dessa galera aí, vem o Cuiabá com 19 pontos, mas tem um jogo a menos. Todos esses que eu estou citando já tem 17 jogos, inclusive a galera da zona de rebaixamento, tá? Só o Cuiabá na segunda parte da tabela que ainda tem 16 jogos, tá, galera? Então, o Cuiabá em 15º com 19 pontos e 16 jogos, aí depois o Curitiba em 16º também com 19 pontos, e aí vem a galera que estaria rebaixada hoje, né? América Mineiro, Atlético Goianiense, Fortaleza e Juventude, tá? Ok, a torcida do Fortaleza pode estar aí um pouco alegre por uma vitória, é sempre bom ganhar, mas a situação do Fortaleza ainda é muito, muito difícil nesse campeonato brasileiro. Mas agora eu deixo aqui a tua opinião, né? E deixo uma opinião de verdade, não vem com esse negócio de dizer que ah, ele odeia o Fortaleza, ele odeia. E esse careca ali, Nese, pô, fala bem do Fortaleza. Galera, o que eu estou falando aqui é o que eu estou vendo na tabela, é a mais pura realidade, a situação do Fortaleza não é confortável. É ainda uma situação muito difícil. Do Fortaleza para o América Mineiro são 4 pontos, e o América Mineiro é o primeiro time na zona de rebaixamento. Vamos encarar a realidade, vai pegar o Bragantino agora, o Fortaleza pode até vencer, mas o Bragantino é o franco favorito nesse jogo. Franco favorito para vencer. Nem que seja de 1x0, gol de pênalti, gol contra o Fortaleza, não importa. O Bragantino é o franco favorito para vencer esse jogo. E se o Juventude, sei lá, vencer o próximo jogo dele, passa o Fortaleza novamente, galera. Vamos encarar as coisas com realidade. Você, torcedor do Fortaleza, deixa aqui um comentário, mas um comentário de verdade, pô. Vamos debater futebol. Esqueça esse negócio de esporte, Fortaleza, que é essa besteirada, isso já passou. Agora a gente faz vídeo do Fortaleza comentando o que tem que dizer mesmo, tá? Aquela brincadeira lá, Copa do Nordeste e tal, não sei o que, eu vou pegar no pé do Fortaleza e que o Fortaleza... Não, não, já. Vamos pular essa fase, tá? Se tiver que zoar o Fortaleza, eu vou zoar. Se tiver que falar sério, eu vou falar. Este vídeo aqui eu estou falando sério. Então, olha aí a tua tabela, vê a tua situação. O Fortaleza é forte e favorito a ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, tá? Já foi eliminado da Libertadores, o sonho da Libertadores acabou. Alice no País das Maravilhas acabou isso. E agora vai jogar aí a Sul-Americana, né? Não, na Sul-Americana não, desculpa. Copa do Brasil. A gente está vivo na Copa do Brasil, né? Quem está na Sul-Americana é o Vozão. Sim, o Vozão está na Sul-Americana. Tá bem? Deixa like, se inscreve no canal, você do Fortaleza. Deixa de mimimi, hein? Se inscreve aqui. Tchau, galera!